Marcela Santiago, da Otos Empreendimentos. Marcela, bom dia. Feira Imobiliária, vocês participando. Queria que você deixasse contato também aí, né? Falasse aí pro pessoal um resumo aí do que aconteceu esses dias. Então, bom dia, gente. Eu sou a Marcela, eu trabalho pra Otos. Sou a gerente comercial. Foi um prazer muito grande participar dessa feira. É a primeira feira em São João, espero que aconteça outras. Foi uma grande oportunidade de encontrar parceiros da nossa área, né? Trocar uma experiência, fazer um network, falar dos nossos produtos. Uma oportunidade da gente se posicionar no mercado em São João. A Otos é uma empresa que já tá há mais de 10 anos no mercado. É uma empresa que presta serviço na área da construção civil, loteamento, casa, prédio. A Otos já tá em mais de 6 municípios. Queria deixar um convite pra todo mundo conhecer nosso escritório. Fica aqui, logo ao lado do Banco do Brasil, ali, em frente às lojas Zema. E estamos à disposição. Olha, você vai ficar sabendo muito mais em breve sobre a Otos Empreendimento. Eu acredito que tem um grande futuro aqui na cidade. E é uma inovação em termos de empreendimento. Muito obrigado aí pela sua entrevista. Em breve voltamos a falar. Obrigada, gente. É um prazer conhecer você, conhecer o site. Sejam muito bem-vindos lá na empresa. Quando quiser ir lá, trocar uma ideia, bater um papo. É um prazer, tá bom? Você gostou? Compartilha aí. Inscreva-se no canal Garbosa News aí no YouTube. Marcelo, tudo de bom. Prazer. Abraço. Obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho